Para nos ajudar no começo são poucas pessoas, mas ainda assim existem pessoas especiais que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, para segurar na nossa mão, para nos motivar, para nos incentivar, para chorar junto com a gente, para nos ajudar nas lutas, para nos ajudar nas nossas conquistas, na conquista dos nossos sonhos. Pessoas que acreditam em você melhor do que você mesma, melhor do que você mesmo. Por isso, marque essas pessoas aqui embaixo nos comentários, elas vão gostar, para que elas venham saber o quanto você é grato a Deus pela vida de cada uma delas e que elas também venham se preparar para sentar na mesa junto com você para comemorar as suas conquistas, e a sua vitória. Não vai demorar não, Deus vai ajudar você a chegar onde você sempre almejou. Deus vai ajudar você a realizar os sonhos do seu coração.